Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 爆弾でも仕掛けときゃよかった Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou te dar um pouco. 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 EU Sous-titrage ST' 501 Eu vou te dar um pouco. Não, 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 não. É tudo isso